Vai seguir. Ó, vou começar aqui pegando o stun, não vou pegar o escudo por primeiro, não. Que stun? Tá bom, cara, não dá pra desfazer, vou pegar o stun. Você vai ser suporte? Sim, no próximo eu pego o escudo pra dar nele. Que bosta, hein? Ah, você quer que mate dois já. Você já não tá seguindo o primeiro conselho, já que é não pegue suporte. Ah, beleza. Filha da fuda, mano. Começamos bem. Esse é o maldito. Eu pedi mid, mas já tinham pedido mid, cara. Eu pedi top, já tinham pedido top. Faz dual mid. Ah, não, sério? Ah, tá, não, dá muito ver isso, cara. Não tô brincando, mas beleza. Não, mas eu pedi mid, cara, eu ia com ela mid, só que não deu. Beleza, o primeiro conselho já não seguiu, mas vamos ganhar mesmo assim. Filha da fuda, vai ser fio. O pior tá armando. Viu, já temos um troll, cara. Não, cara, vamos seguir aqui. O Piero tá assistindo aqui, por isso que vocês tão vendo um ícone vermelho na tela. Tá uma loucura, um frenesi. Esse vídeo aqui vai pro canal ainda hoje. E vamos que vamos, galera. O importante aqui é que o Piero era a liga do quê, Piero? De Challenger, né? Nossa! É, cara, o Piero era a piroca, mano, nos tempos dele, cara. Não, era bronze. Era bronze, mas eu jogava igual platina. Ah, tô acerto. Alma de platina. Alma de platina. GG, já. É que suporte não leva a jogo, né, cara? Pô, ela acordou. Espalharei o meu torneio. Ela tá dormindo lá, cara. Ah, comprou item, sabe? Espada longa. Aqui não tem um negócio que você clica na skill e vai, né? Tipo, no Dota você clica que não tem skill e tal. Olha aqui que ele tá no mid card, cara. Esse é um negócio. Mas contra a Nia é só... Tá bom, tá bom. Sim, tá ótimo. Pelo menos não é o Blitz, né? É, mas... Tem outro lá, né? É a mina do Spoon, né? Ó, eu vou colocar o primeiro aqui, ó. É, porque eu já guardei lá. Relaxa, cara. Eu já guardei lá. Não, cara. Calma, jovem. Gostei do ADC, hein? Esse ADC é o pirocão, né? Cadê o Pok? Cadê o Pok? Cadê o Pok? É que o ADC que eu jogo o Pokano, eu tô mudando. O ADC se desespera e vai querer me salvar daqui a pouco, quer ver? Ó! Aham, sentiu a pressão, hein? Olha a tua vida já! Calma, velho. Calma. Fica no mato, Godou. Fica no mato. Nossa, eu errei. Acerta essa Nami, hein? Sai, sai, sai. Nossa Senhora. Nossa, Godou. Afinal, né, cara? Sou suporte, mano. Sou suporte, cara. Não, se você morrer, eu vou te xingar, cara. Godou, mas bem? Não tem bem, cara. Farma aí. E fique quieto. O que aconteceu? Não, morri, cara. Sou suporte. Tenho pouca vida. E eu no bem, mano. Ah, Godou. Pô, mas... Para ele reclamar. Farme, cara. Por que você tá gastando mana toxic, esse clip, cara? Dois minutos, João. Sof, minha ideia. Tomamos uma FB? Ó, entrou um bicho aqui, ó. Nossa, Pé, você tá sem pote. Eu posso passar pote minha pra ele? Não. Pô, no Dota pode, cara. Mas é o Dota, né, cara? Você tá farmando aí, cara? Tem mais farm que ele ou não? É, mas você já deu uma kill pro cada, aí tem que ficar um pouco na frente, aí, sabe? Não, se preocupe, cara. O farm é perfeito, você... Não, mas acho que quem pegou a kill foi a suporte dele. O Dudu, do céu. O que você tá fazendo aí? É... Eu fui ver se ela tava ali mesmo. Você vê isso com a Ard. Você joga uma Ard ali. Ard ali, mano. Ó, ele deu TP. Agora é a farm, Pé. Defenda esse mato aí. Defenderei com a minha vida. Que misericórdia. O importante é que o ADC não morreu, né, cara? Tem ADC que se mata e pode me salvar daí. É cagado. O Dudu, mas o que aconteceu aqui? Em dois minutos você morreu? É que ela me stunou e eu fui burro, cara. Não, mas você já tava com cinco vidas. Não, eu me curei. Só que daí... Você não usou o Flash, nada? Não. Não deu tempo. Eu não tenho habilidade, Pé. Eu sou muito, muito boa o da Flash. Dá uma segurada aí, pô. Você tá muito avançado aí. Você tem Ard ali? Põe o Ard aqui, ó. Eu não comprei a Pink ainda aí, esqueci. Para punimento eu vou voltar pra base. Pô, é aqui que volta a base, né? Isso mesmo. A gente já fez a picareta, já. Você conseguiu fazer o quê? Já das costas aí, cara. Nossa, o Joaquim dele vai longe. Fica espertinho pra stunar quem via por cima, Dudu. Tá bom. Já que vocês não tem o Ard. Falta um minuto, né? Ó, é... Ó, Ash, põe uma Ard lá, cara. Aí, ó. Só dá escuro. Não avança, não avança. E não gasta a mana à toa. Ó, ó, Dudu. Sabe o que você vai fazer? Você vai ficar dando o solo atormentado pra zonear ele. Entendi. Entendeu? Agora eu vou voltar e comprar o item lá. Não, mas não agora, né, Dudu. É que eu vou voltar pra cá. Segura lá, segura a mana. Eu vou fugir. Você podia ter guardado, pelo menos, ali. Pra trocar com ele, eu tenho que ter... Não, Dudu, não avança nele. Não, eu ia avançar no Clip. Então não avança, você taca de longe. Isso, faz isso aí. Ah, é porque eu recupero vida, pau. Agora eu volto lá pra baixo da base. Conserva a sua mana que você vai precisar daqui a pouco pra pokear eles. A mina entrou no mapa aqui e o Ardolio. Uhum. É o que ela tem que fazer mesmo. Nossa, pia. Tá travando, tá travando, tá travando. Ah, Jesus. Ô, Dudu, olha aqui. Pra pokear, você vai usar o solo atormentado um pouquinho atrás deles. Entendeu? Não pra farmar os mini. Tá. Tipo, eu sei que atrapalha um pouquinho o Daniel, mas vai ajudar a dar um poke bom, assim. Com o Ard, joga o Ard aí. De boas. Isso. Tá vendo ela ali, né, Pia? Cuidado, hein. Não, mas tenta zonear não, vamos farmar. Eu tentei, mas... Tipo... Ansa, no matinho, safada. Vai lá, zoneia lá atrás. Dá o solo atormentado atrás desses mini. Boa. Ó, daí ele fica andando nesse negócio aí. Cuidado aí, Pia. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado com você, Dudu. Sai daí. Não, mas eu tô no coisa, cara. Relaxa, eu tô... Tô na safe aqui, Pia. Puta merda, lá. Não me salve, Pia, não me salve. Ó, quase matei o ADC deles. Ele não foi salvar. Você quase morreu, Pia. Eu quase morri, mas quase matei também. Só que, ó, meu ADC, ele é louco, cara. Não, tá jogando certo, tá jogando certo. Guarda aqui, Pia. Cuidado aí. Dudu, ah... Puta... Poké, poké essa... O suporte deles ali. Calma aí. Joga uma ligação das trevas ali, ó. Pode sair do mato, né? Sim. Será que ela tá lá ainda? Claro que tá. Olha que a Anny é muito forte, cara. Anny ou Ash? A Anny é muito... Ah, perdão. Coloca uma ward aqui. 12 segundos, cara. Que ele não tem. 12 segundos. Sai daí, Pia. Ela tá ali ainda. 12 segundos. Nossa, mano. Você foi... Nossa. E a pessoa se estoura o cu dela. Pô. Você não tem nada. 3 segundos, cara. Agora eu tenho ward. Puta merda. Agora eu vou esperar eles voltarem. Não, mas eu não vou voltar. Você tem ward, cara. Por que você não ward, seu vagabundo? Ô, Gudu. O quê? Volta pra base, cara. Você não tá fazendo a tua parte de garantia segurança. Porque eu tô sem mana? Porque você não tá sem ward. É, né? Preciso comprar a pink. A pink e essa daqui, ó. Nossa, fechou. Aí, compre. Essa daí já. Fechou. Nossa, que lindo. Só fiquei sem dinheiro pra vida, né? Então, volta lá já. Pronto, Pia. O problema nunca mais vai ser ward agora. Guarda até o cu aqui. Menos palavrão no nosso vídeo fazendo tudo. Ah, é verdade. Foi mal. Nossa, senhor dos bons costumes. Cuidado! Agora ele guarda, meu amor. Você também ia descer. Vou te contar, hein? Nossa, cara. Gastou um TP, cara. Pra quê? Sei lá. Ele tentou pegar a outra coisa, mas... TP do lado ali não dá, né? Ó, fica esperto aí que eu vou guardar aqui no matinho. Lá, lá, lá. Ó lá. Ah, pilantra. Dado, dado. Nossa, Pia. Dado, Gudu. Só correr, tá? Só correr. Eu tenho o Flash, hein? Mas o Flash você não pode gastar. É, né? Tem que só fugir. É, você não pode falar, ah, eu tenho o Flash. Pouque é ela ali, ó. Ela tá parada achando que ninguém tá vendo. Cadê? Gudu, tá com o ult? Vamos montar esse deckão aí. Tô. Tô com o ult. Vem, tá perto de mim. Tô indo. Flash nele e luta. Loucura, né? Não é loucura. Perderam a chance. Perdi. Mas agora perderam mesmo. Escudo, escudo. Cara, tem um cara nas tuas costas. Tem um cara nas tuas costas. Tem um cara nas tuas costas. Eu tô sem mana, cara. Eu tô sem mana. Escudo. Eu tô sem mana, cara. Eu tô sem mana. Eu tô sem mana, cara. Tava no coldall também. O rex você tinha mana pro quê? Cara, você vai assistir o vídeo e vai ver que faltava 0,5 milésimos de segundo. Ah, cara. O Q ficou pronto bem a hora que eu fiquei aqui. Eu tinha que guardar, né, cara? Eu dei o ult porque eu pensei que você... Não, não. Mas posso falar uma coisa aí? O Daniel errou a primeira ult. Beleza. Daí você pegou, usou a ult depois que ele tinha errado. Gudu. É, eu não entendi também. Se ele errou, você não podia gastar a tua. É. Puta, agora o cara tá bem na frente, KBF. O Daniel, vai, Gudu, ult. Daí eu fiquei naquela estiga e fui lá pra ultar pro bobeiro. Não, você tem que pensar assim. Você só pode ultar quando o Daniel tiver ult dele. Pra ele combar, senão não adianta. Você ultou ali depois que ele já tinha gasto, já. Uhum. Aham. Na verdade, o combo tem que ser você usar ult, daí o Daniel stunar o cara. Verdade. Porque daí fica mais fácil. O cara fica com 40% de velocidade reduzida quando você usa ult. Daí é fácil pro Daniel acertar. Aham. E faltou até ward aqui, cara. Eu tô querendo wardar, mas não vai, cara. Para de morrer, Daniel. Eu vou tentar wardar lá. Para de morrer. Não. É lá em cima que você guarda, tá? Isso. Não, mas eu já tenho mais, né? Gudu, mas fica esperto, Gudu. Porra, mas você é foda, cara. Ele não sabe. Vai de colocar culpa em mim, cara. Eu tô indo ali, cara. O que eles podem fazer? Gudu, Gudu, é... Daniel, Daniel, Daniel. Ele não consegue fazer. Não adianta ficar pedindo coisa que ele não sabe fazer. Fica sempre na linha. Fica sempre na linha do... Sai daí, Pia. Sai daí. Não, não precisa fazer. Ele sabe, ele sabe. Não esquenta a cabeça. Vai, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Qual o TP do cara? Eu vi, eu vi. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Ai, Jesus. Agora é adicionar alguém, hein? Meu Deus. Vem aqui, caralho. Gente. Aqui no ADC, cara. Aqui no ADC, queima ele, queima ele. Sai daí. Sai. Pra trás, Gudu. Pra trás, Gudu. Pra trás, Gudu. Eu quero guardar aqui. Não, velho. Você não vai pro mato quando tá no escuro. Nossa, sai. Corra, só corra. Já tenho flash, cara. Tem um flash agora, então. Flash, gente. Sai, cara. Por que que você voltou, Daniela? Você tá maluco, cara. Nossa, gente. Vocês estão brigando de verdade, né? Eu tô tentando fugir, cara. É só não parar, velho. Nossa, eu tinha... Meu Deus. Ah, por que acontece isso? Sei lá, cara. Você tá loucão, hein? Sem misericórdia. Não salve o suporte. Vai morrer pra torre. Nossa, cara. Lixo, cara. Tá aqui, padre. Como é que pode acertar tão errado as coisas? Errei 70 flechas na cara do cara. O cara, puta que bosta. Mas vocês não estão combinando, gente. Espera a ult do Gudu, Daniela. Senão fica difícil pra você acertar mesmo. Mas por que que... Tá, mas você tinha ult agora ali, cara? Por que que você não foi no ADC? Você foi lá no suporte desse, cara? Porque a Rá minha matar já ia ficar 3x1. Aquele errou, Gudu. Simplesmente. A gente errou. Normal. Acontece isso. Dê boas, dê boas. Deixa eu wardar aqui com o Zolinho. Eu terei a minha vingança. O Zolinho é bom. Olha, o Trindamere já entrou ali. Não tirou a Pink. Tá muito avançado aí, Daniela. Seu puto. Tô vendo. Agora o Django vem. Calma, cara. Deixa eu... O Django não veio até agora. Não, não foi culpa do Django, gente. Não vamos colocar a culpa nos outros e a gente tá fazendo cagada. Só que o Django tá se fudendo lá agora. Puta merda. Não, deixa ele morrer. Pela causa. É, ele viu... Só cuidado. Gudu, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Coloca uma ward naquela trimoyta lá. Aqui? Ah não, já tem aí. Isso. Mas tá acabando. Cadê o Gudu? Então coloca uma ali, então. Tô guardando o mapa. Mas você demora? Não, é que eu fui e voltei. Eu quero... O Daniel. O Daniel só reclama, mano. Ó, o Dú tem ult. Você tem ult já? Agora tem. Beleza. Então, assim, você vai usar... Bzak ele tá forte pra caralho. Não sei se vale a pena ir pra cima. Né? Mas você usa ult e daí o Daniel stuna. Beleza? É mais fácil. Beleza. É que o Daniel não pega em creep, né? O Daniel tem que acertar também, né? Sim, por isso que... Nossa, pia, sai! Uta! 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 Sai, Daniel! Sai, Daniel! Vai pra cima dele! Ah, meu Deus, Gudu! Sai, cara! Que? Eu fiz tudo certo, cara? Eu tava lá atrás. Ah, não dá não, Kanka? Pare de chorar, cara. Nossa, cara, tá destruindo o teclado, mano. Pega, puta, não pega, cara. Não é muito azar. Cara, como é que pode? Eu não ganhei tanto. Nossa senhora. Como é que pode, cara? Calma, cara. Dá pra fazer o split push. Ó, o top ganhou lá, Pio. O top ganhou lá, cara. Eu posso te ver, mas o cara... É... Nossa, é muito... Eu sou muito grande, não pode, cara. Não pode. Eu vou tentar eu stunar ele, aí você ulta no cara que tiver stunado, cara. Melhor também. Mas você não viu o ult dela ali, cara? Eu vi o ult dela. Não, o ult da menina ali. Eu vi o ult dela vindo, cara. Tipo... Ah, para, eu errei três flechas na cara. Como isso? Então não foi sorte, né? Se fosse... Não era sorte. É, cara. Mas ó, o top tá levando lá, cara. Relaxa. Só leve aí, eu vou tentar guardar ele de novo. Não, onde você tá indo? Eu vou guardar aqui, ó. Não, não precisa, não precisa. Por quê? Porque vocês não estão lá ainda. Ah, então tá bom. Quando vocês começarem a passar daí, você guarda, não antes. Senão não tem necessidade no momento. Tipo, agora pode guardar. Calma, o Daniel tá junto com você? Não, o Daniel fugiu. Então não vai. Ah, ele foi... Ó, tem uma guard deles aí, Daniel. Nossa, uma pink. Eu posso guardar aqui a três? Isso, isso. É que você não pode ficar muito longe dele, porque se alguém pega você aí, não tem ninguém pra te defender. Ah, mas... Vou colocar mais escudo aqui, hein. Nossa, lá, tiraram a ward, ó. Tem alguém revelando lá, sai daí, Daniel. Sai daí. Nossa, 30 merda aqui. Tá todo mundo ali, né? Não, se tiver todo mundo aí, beleza. Estão fazendo o papai de vocês, quer chamar atenção. Tem que guardar ali, Gua. É, tô tentando. Aí, ó. Volta, volta já. Ó o menininho ali, cara. Deve tá todo mundo aí, Daniel. Tá descendo o nosso time lá, cara. Tá descendo lá, ó. Tá vendo lá? Fecha eles lá. Ah, não dá. Vou tentar atrair eles aqui. Ih, já era, ó. Debaixo da torre. Ah, queria parar mais clip. Os caras sabem que tem coisa ali, mano. Vocês vão dar dive neles? Ah, nós estamos em quatro aqui, né? Então manda ver, então. Ah, tem três. Ah, então vão, então. Dei dive aí, então. Não, não pode ficar pensando. Isso. Nossa, será que é de olho? Já apertadei em alguém aí. Qualquer onda. Já foi tudo, Pena. Frenesei aqui, ó. Já taquei foguinho nela. Menos o Trindamere. Menos o Trindamere. Só isso. Trindamere botei pra correr já, ó. Sai daqui. Quem que morreu? O Daniel morreu? É que a torre pegou em cima. A torre? Não, mas eu matei a... Na minha tá bom. Não, 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 não. O cara assortu da porra. Gudu, onde você tá indo? Tô indo guardar. Cara, o céu é que eu queria vir. A gente matou dois, tem um no mid, um foi e fugiu pra base. Por isso que eu vim. Se não, eu tô... Se não, né? Se não, eu já viu. Mas é por isso que eu só fui ali de boas, pá. Fechar esse item aqui. É que o Daniel é muito loucão, mano. Não, não dá. Tem que ter calma, mano. Tinha uma bota. Vamos lá, Pia, vamos voltar pro nosso splitpush lá, mano. Deixa essa guerra aí, véi. Essa guerra aí não pertence pra gente, não. É, eles estão um pouquinho mais fortes, ó. Eu esqueci de comprar a pink, cara. Então você já sabe o que fazer, né? É, mas eu não tenho dinheiro. Na verdade... Ah, então. Você não esqueceu, então. É, eu esqueci. É que eu tô filha da puta. Fecha ali no meio, eles. Fecha no meio vocês dois, eles. Aqui, né? Ah, não, não tem gente em cima, né? Perdão, perdão. Ah, não, tem sim, tem sim. Perdão. Que é ruim de ver esse mapinha aqui. Ah, agora eu achei... Vem pra bot aqui, cara. Gudu, Gudu, junto com o Daniel, junto com o Daniel. Mas ele quer ir nas lutas, cara. Eu quero puxar a lenda, ele quer ir nas lutas. Você é o suporte, você não puxa a lenda. Olha, sai daí, morreu nas costas, Daniel. Olha, olha. Pois é, e você não tá lá, Gudu. É, filha da puta. Nossa senhora. Suerte que eu ardei ali, cara. Não, não, não entra por trás, Gudu. Não entra por trás. Agora não é. Não, 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 não. Vai, Gudu. Aperta um, Gudu, aperta um, Gudu. Aperta um. Não, foi o Daniel, mas eu dei útil pra, sei lá. Beleza. Ajuda o Daniel. Seu trabalho é esse. Ah, tá Daniel. Não dá? Não dá. Como assim, cara? Não, não deu, que ele tava levando da torre. Cuida daí, cara. É, agora, fodeu. Vamos fazer o barão. Barão, dragão, cara, tá maluco. Eu tenho que ir por as ward aqui, cara. Tá acabando o tempo dela. Quanto segundo? Sete. É, deu de... Não sei, cara. Vai dar pra mim fazer, acho. Vocês fazem aí que eu vou fazer o escudo. Não, não, Gudu. Você não farma. Nossa, só a mina ali vindo. Já é. Beleza, beleza. Escudo nela. Já dei, já dei. Beleza. Ó, tá todo mundo querendo vazar lá. Vai lá, seus putos. Vai pra cima. Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Não, agora eu vim aqui pegar um... Um pouquinho de um par. Não, não. Só tô falando pro... Ah, tá todo mundo... Aperta um, Gudu. Aperta um. Ah, é verdade. Eu sempre esqueço disso. Que o um corre mais, né? Uhum. É, não me desentou muito. Vai lá pro Daniel de novo. Ó, tá levando top lá, ó. Eu precisava upar meu coisa aqui, mano. Pinga no Blue ali pra eu não pegar. Ah, é verdade? Só pinga, só. Vai lá pro Daniel, Gudu. Gudu, não é você que vai pegar o... Eu ia pegar você? Eu ia pegar você? Agora eu tô vendo que todo mundo tá no meio ali, né? Uhum. E tá guardado. Por enquanto tá seguro. Isso aí, Bidu. Agora vamos voltar. Vou... Já vou ter que fazer a bota lá que tá falta sem bota. Ó, aqui... Ah, tá faltando a ward lá na frente do... Do head. Você não vai lá sozinho. Você não vai lá sozinho porque eles estão descendo. Dá pra wardar aqui também. Tá todo top lá, Pia. Não tem ninguém aqui, não. Deixa eu comprar uma pink aqui. Coloca uma atrás do head lá, Daniel. Do nosso, né? Isso, isso. Não, não, perdão, perdão. Do deles, do debaixo do bot lá. É aqui, né? Que põe, né? Isso. Não, deixa ele pôr a pink. Deixa ele pôr a... É isso. Pode voltar, Daniel. É, Bidu. Eu já tô voltando. Quero comprar a bota. Nossa, falta tudo isso pros zonias, hein? Nossa. Eu acho que você não tinha que comprar zonias não, sabia? Por quê? Agora já é, boss. É que agora eu já não preciso mais de suporte, mano. Agora já tá equipado. Só preciso ficar guardando só. Nossa, vamos editar essa parte daí, senão fica fora. Ah, mas eu ia fazer item de... Dá pra ele? Mas ele vai embora, cara. Mas coloca aí mesmo. Ô, Gudu, você falou que ia fazer o que eu falhar. Não, mas de boa então, cara. Então, que item que é melhor, cara? Vamos matar esse cara aqui. Mas tem vantagem no tomão. Tem que guardar aqui. Tá bugado. Não, não, não. Vocês estão matando a orangueja pra isso? Não, mas é só pra mim treinar essa parte. Ó, dava pra ir bot lá, né, Daniel? Eu acho. Você comprou tua pink, Gudu? Não, tava sem slot. Então volta lá e vende alguma coisa e compra uma pink. Eu acho que eu vou vender as poções do vidro. Nossa, só quebrar pau no vidro. Vai lá, Gudu. Tô indo, tô indo. Onde é que eu ponho ela? Na frente do... Do head. Deles? Isso. Mas aqui não é o head deles? Sim, isso mesmo. Mas eles já não podem? Ah, aqui é a frente. Ou aqui? Isso. Qual que é melhor? Tanto faz? Na verdade, dá pra colocar na segunda posição ali. Você falou. Da esquerda, né? Nossa, eu tô longe aí, Daniel. Cuidado, jovem. Só stun ele, só stun ele. Stun, stun. Só matar, Daniel. Não, eu tô com vida abaixo. Uhum. Não, muito arriscado, Daniel. O lobo comeu o cu do cara. É nessa moita aí. Ih, sofrerão. Tem uma ward deles aí. Não, mas é a pink mais importante, né? GG. Sim, mas mata a ward. Já ganhamos. Não, mas a ward foi meu amigo que pôs. Aí, galera. Vitória. Concluída. Deu tudo certo. Isso aí, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo. Bom, mas eu acho que o Gudu jogou bem. Recomendações finais. Depois da rota da farm ali, que nós perdemos a torre. Não, cara, é que você é muito louco, cara. Você fica falando... Falei, cara, calma, velho. Top é reportado, sem mais. Reporta o Gudu aí, porque ele não fez... Ele morreu no começo, tomou first blood de bobeira. Cara, você tem que ter... Calma. Olha lá. Top tá reportado, mano. Sem mais. Vocês querem deixar algumas considerações finais? Não? Sim? Talvez? Não. Então é isso, galera. Obrigado. Curtam. Deem like. Dislike. Foque sempre o suporte. E até o próximo vídeo. Fui. Mas eu não consegui pegar midi. Que bosta. Tchau. Fui.